Bom, estamos aqui com mais um vídeo de calculadora, Brasil. É isso mesmo, mais um vídeo de calculadora. Né, Procópio? Se vocês gostam do vídeo de calculadora, vamos lá. Vou botar aqui uma expressão numérica, vou botar esse decimal aí, vamos multiplicar por 144 fatorial, multiplicar por 0,5, multiplicar por 0,5, dividir, não, dividir não, multiplicar por 0,5, multiplicar por 0,000000000005, depois vamos multiplicar por 6. A resposta deu. Arredondando aqui para 3 casas decimais, a gente fica com 3,952 é mais 237, o que significa esse é mais 237? Deixa aqui. Bom, é... Significa que esse número, ele possui 237 algarismos. Isso mesmo. 237 algarismos compõem esse número. Na verdade é 238, porque conta com esse 3 ali da frente. Então o número tem 238 dígitos. O número com 238 dígitos é gigantesco, galera. A gente vai fazer o ao contrário aqui. Espera aí, a gente vai fazer o contrário aqui. Ao invés de... Vou botar aqui um decimal aqui. Ô caralho, eu coloquei a vírgula. Zera aqui tudo, zera aqui tudo. Vou colocar... Tá, vamos lá. Vou colocar aqui o decimal. Ao invés de multiplicar por 144, a gente vai dividir por 144 fatorial. Isso aqui, vocês vão ver que vai dar um número muito, mas muito pequenininho. Vai lá, 0,0000005. Depois, dividir por 0. Dividir por 5 é menos 63. A resposta é 1.068. E é menos 96. Então, 1.068 é menos 196. O que significa um é menos? Se fosse é mais 196, o número teria 197 dígitos. Só que é menos. O número tem 197 casas decimais. Então, vai ficar 0,1234 até 197. O número, como vocês podem ver, é muito pequenininho. A gente vai ser um pouco mais radical aqui. Vamos colocar aqui. 5 é menos 36 elevado ao quadrado. Não, vou levar aqui à quinta potência. Dividido por 5 é menos 36. Vai ser elevado aqui à sexta potência. Pronto. Tá aí. Agora, vai lá. 0,0. Agora sim, a gente começa a nossa coisa. Dividir por 100 e... Vou dividir... Vou dividir por 23. Fatorial bem pequenininho. Multiplicar aqui por 5 é menos 32 e acabou. Aparentemente, galera, esse aqui é bem pequenininho. Bem pequenininho. Galera, ele não é pequeno não. Ele é grande, tá? Por quê, galera? Quem é maior? O 1 é menos 258 ou 1 é menos 21? Provavelmente, você dizerá que é o 1 é menos 258. Mas 1 é menos 21 é muito maior. Porque tem bem menos casos decimais. Então, arredondando aqui, 5,858 é menos 21. Muito pequenininho. Mas é o maior de todos aí. Tá? Vamos colocar 6 elevado a 111, que equivale aqui a... O número possui 87 dígitos, né? 6 elevado a 111. Vamos colocar esse 6 elevado a 111. Vamos multiplicar ele por uma potência de base 10. 10 elevado a menos 33. Vai lá. Só aqui a gente percebe que já dá um número grande. 6 elevado a 111, dividido por... Vou colocar dividido agora. 10 elevado a menos 33. Vamos também... Vamos dividir aqui. Vamos multiplicar agora com o número negativo. Vamos lá. Vamos multiplicar aqui por menos 3,3. Fecha parênteses. E aí, eu vou elevar esse 3, menos 3, ponto 3 elevado. Eu vou nos elevar aqui a menos 3. Vou ficar muito doido, meu filho. Agora, vamos fazer o quê? Multiplicar pelo número de Eulen e dividir pelo tangênio de 36. Vai! Oh! Uou! Arredondando aqui, deu menos 2,313. É mais 217. O que significa isso daqui? Bom, o número tem 118 dígitos. Só que esse número é negativo. Tá? Ele não é positivo, esse número aqui. Não é positivo, é negativo. Tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos... Vamos colocar aqui. Vamos multiplicar 6 por cento por cento. Multiplicar por 5 duplo fatorial. Agora, a gente começa a nossa palhaçada aqui. Colocar pi elevado a Eulen. Pi elevado a Eulen. Como é que eu coloco aqui? Pô, cara. Pi elevado a Eulen. Agora, vai multiplicar por Eulen. Elevado a pi. subtrair aqui o tangênio de 0,3333333. Vamos lá. Opa! Opa! Resposta aqui deu... 2,086. É mais 198. O nosso número aqui tem quase 200 dígitos. É um número gigante. Esse número, ele chega bem próximo do resultado de 120 fatorial. Que também dá mais 198. Olha que da hora. Tá? Ele chega bem próximo aí do 120 fatorial. Tá. Agora, a gente vai colocar... Esse negócio aqui. Pera aí. A gente vai... Tentar o que a gente viu aqui antes. O que eu utilizei pra pegar o negócio? Tá. Vamos lá. Vamos colocar aqui o log de 5. O log de... Sei lá. A gente não vai utilizar o log não. 36 elevado a menos 36. Vezes a 1. Vai dividir por 10 elevado a 300. Depois, vamos começar aqui a nossa palhaçada do... Pi fatorial. Pi fatorial. Mais 0. Não, 0 não. Vamos colocar aqui mais 23 elevado a 120. Vamos multiplicar aqui por 210 elevado a quadrado. A resposta deu... É mais 168. Mas eu achava que tinha um negócio... Mas, né? 6 elevado a 210. Deixa eu ver se tá dentro do limite. Ó, tá dentro do limite aí da calculadora, tá? O 6 elevado a 210 tá dentro do limite da calculadora. O 6 elevado a 210. Se eu colocasse aqui 6 elevado a 6.000, vai dar infinito. Trapassa o limite da calculadora. Vai ser um burro daqueles da sala. Vai lá. Bom, 6 elevado a 210. Menos. Menos. Dividido. 630 elevado a menos 2. 23,23. Dividido por 23,2303. Vezes 10 elevado a menos 330 e... Não. 310. Vai lá. Resposta dá... 4,437 é menos 143. O número aí tem 143 casas decimais. 143. 144, né? Porque conta com coisa lá da frente. 2 é... 2 é mais 36. O mais não aparece lá, tá? Vezes 2 é 36. Não. Ao invés de fazer isso aqui, eu vou elevar ele ao quadrado, que é a mesma coisa. Tá? Vamos multiplicar ainda por 1. É... Menos 301 vezes 120 fatorial. É... Esse número aqui é grande perto dos outros, né? É menos 30, né? É... Agora a gente vai botar isso aqui. 121 fatorial menos 120 fatorial. Não. Eu vou... Ao invés de fazer isso daqui, eu vou colocar eles em parênteses. Ai, meu pai do céu. Eu quero colocar 120 com fatorial. Fatorial. Menos 120 fatorial. E vamos multiplicar. Elevar ao cubo. Quero elevar isso aqui ao cubo. Eu quero elevar. Dividido por 0,000. 6 vezes 6. É... Menos 320. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê é infinito? 120. Só para saber quanto é 121 fatorial menos 120 fatorial? Resposta é simplesmente... Oxi. Oxi. 121 fatorial menos 120 fatorial tem 201 números? Eu achava que daria, sei lá, 17 mil só. Como assim? 121 fatorial é quanto, cara? O número não mudou nadinha de nada. Sabe o que eu vou fazer aqui? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai, galera. Tchau.